Obrigado pelo Mar, é um prazer estar aqui. E agradeço o convite, é um prazer grande estar aqui com vocês. E tem que falar aqui no microfone ou não, vocês estão gravando, é isso? Bom gente, eu vou sair um pouquinho da fala do que o Damiro trouxe, ele trouxe uma função mais macro, macrocópica dessa relação de arte e ciência tecnológica. Vou trazer pra cá uma coisa mais micro mesmo, ou seja, vou trazer o trabalho que a gente vem desenvolvendo no grupo de poésias digitais, que é o poder. Então eu vou falar do trabalho artístico que a gente desenvolve e eu vou falar de nenhuma relação institucional. Bom, já era isso. A partir disso vamos lá, gente, o que eu vou mostrar pra vocês de maneira bastante rápida. São 20 minutos, né? Pra gente segurar o tempo aí. São alguns trabalhos mais recentes aqui do grupo, talvez alguns de vocês conheçam já, mas enfim. Não vou falar dos novos processos que a gente está desenvolvendo aí também, que a gente tem um que é o do... que é a questão dos trabalhos que começam a desenvolver agora, começando com dois novos trabalhos no espaço das artes do Itaú Cultural. Mas eu acho que o que eu queria trazer aqui, de alguma maneira, quais são as nossas preocupações que estão por trás nesses trabalhos que a gente tem a fazer, os últimos trabalhos, que é essa série de vetores e fatores e de graça, esses sinais que estão aí presentes o tempo inteiro que a gente não está. Então, o que você cura é que a gente, pelas nossas ruas, pelas nossas vidas, a gente não percebe quando isso acontece. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje seria do... mais seria o projeto... Isso seria do projeto Zona Norte, Zona Neu, que eu faço o Rio dentro de mim, que foi um convite que a gente recebeu para fazer uma atuação na Zona Neste, e que eu vou falar dele até um pouco, mas antes eu queria falar de alguns outros trabalhos para que vocês... para que se situavam essa preocupação maior dentro dos nossos projetos. Então, vamos lá. Eu vou trazer, então, primeiro, um desses trabalhos que eu queria mostrar para vocês, é um projeto Almoreiras, talvez alguns de vocês conheçam já. Almoreiras, é uma mulher artística do José Antônio, aprendizado artificial, natureza e meio ambiente. Cinco novas árvores foram plantadas na Avenida Balista, Centro Cultural e Econômico de São Paulo. São árvores proibidas de prevenciar as cidades. O polo início às ruas como folhas que caem em roeiros, e frutos que atraem passarinhos, manchando de maneira pedéguas, passadas, carros e roupas dos pacientes. Então, para a gente ter uma ideia do que ocorre, todo esse ruído que está aqui passando, todo esse som, essa barulheira que está aqui, que você imagina, o que ela faz? De alguma maneira, o som é um grande sintoma de toda essa poluição que está aqui. Ao longo do dia, as aprendizes, pouco a pouco, adquirem mais autonomia em nossa bondade de servidos. Uma dança de árvores de árvores, prófices e algoritmos, que é muito aparente e de forma poética, o avançar às vezes, e o ocuparem aqui, às vezes através do próprio vento nas flores. Então, cada uma dessas árvores, ela é tratada como um indivíduo. Então, ela é tratada de uma maneira independente. Cada uma delas recebe um nível, uma frequência diferente do som. Todo esse sinal, ele é dividido em diferentes faixas. E cada uma dessas faixas vai de forma diferenciada para cada uma dessas árvores. Ou seja, por isso que cada uma dessas árvores, ela reage em um determinado momento e de maneira diferente. do que eu faço um fluido, que é muito aparentemente um pouco, eu já estou a curtir, e aí eu vou fazer um pouquinho de uma coisa. Eu já estou a curtir, e aí eu vou fazer um vídeo. Esses fluídos são processados por um algoritmo de aprendizado artificial, que determina com cada uma das árvores que se comportará. O computador se comunica que é conjunto com placas a ruído. É o que é um movimento dos galhos por meio de ácidos, sacundindo uma coelha que se deposita em suas folhas. A ideia é de sacudir a memória Dos nossos pintais Dos nossos pintais que a gente deixou Para trás Bom gente, desculpem O Guido Esse trabalho é exatamente para não trabalhar Com o Guido Uma relação sobre Interferência Mas níveis, são todos esses barulhos São todas essas frequências Que a gente vem trabalhando Nos nossos trabalhos Essa questão das frequências e sinais Que nem sempre são audíveis E nem sempre eles são visíveis Embora a gente trabalhe no campo Das chamadas artes Artes culturais O que esse trabalho ele faz De uma maneira bastante simples É o seguinte A gente usar os sinais Às vezes aparentes Como é o caso Todo barulho da rua O barulho dos carros E etc e tal Para fazer com que as artes Elas se mexam Ou seja, para que elas simplesmente Espanquem Ou tirem essa poeira Que se deposita nas folhas delas Então essa é a poética Nesse, digamos, trabalho Mas o sinal que ela recebe Esses inputs E essas frequências Eles não são sempre esses Que são mais perceptíveis Então ela, por exemplo Utilize-se Isso é o único assunto De você captar Isso é um som que passa Embaixo da rua Que é gerado Pelo fruto, petrós, Cumulações E todas essas coisas Que não são aparelhos Tem um outro trabalho Que acho bastante Bagana também Mas esse eu vou Que seria o Jesus Mas esse não vai dar tempo De falar mais Porque nessa Nesse 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 Previstos O que é que tem essa relação Do Rio Negro Do Rio Sobre Monte Nos quais eles andam Lado a lado Do menos seis Seis quilômetros Todas essas águas Elas não se Não se misturam Então o que a gente tem Nesse Nesse Não dá para ver as fotos Aliás O que é que eu já vi As suas coisas Beleza Saindo Bom A gente teve junto De algumas viagens Pelo Rio Pelo Rio Pelo Rio Mais ou menos também E de lá Saiu a ideia De fazer esse 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 trabalho Então o que você tem Você tem esses dois Serumnares Aí Neles Você tem De um lado Você tem uma água Do Rio Que é predominantemente marrom E a outra Que é predominante Estrela E esses dois Serumnares Eles são ligados Por uma rola Como que você aciona O movimento Desses celulares Ou desses dispositivos Que estão lá De um lado Você tem As fases da lua E a própria maré Então esse celular Que está do lado de cá Ele anda Ele é acionado Pelas forças Tudo seria A própria natureza Então ele tem o ritmo dela Então ele tem o ciclo dele São um ciclo de 24 horas Então é aquele ciclo Que você não pode Digamos Acelerar E aquele outro Celular Do lado Do lado De lado É o celular Que vai trabalhar Com o número De pessoas Que estão acessando Buscando a palavra Encontros Em várias letras E evidentemente Isso daí Ligado por uma rola Então o que vai Acontecer Durante o processo Esses celulares Eles vão se aproximando Aproximando Um cujo outro Estão relacionado Relacionando Até que eles chegam Em um ponto Que é o ponto Limite O ponto Aonde Quando eles vão Se aproximando Essa água Marrom e essa água Preta Essa água Ela começa A se misturar Mas suavemente Bem sutilmente Mas suave Daqui Um breve instante Que um está Próximo do outro E que você percebe Que existe uma certa mistura Dessas duas aves E imediatamente Eles se solam Por que? A mesma mola Que distende A mesma mola Que os aproxima É a mola Que distende Então o que O que esse trabalho fala Fala desses encontros impossíveis Então o que está sendo puxado Exatamente O que impede Que um encontre o outro Então essa é a história A história desses encontros E é Desses outros trabalhos Então Dentro da vida O que tem O que procura também Voltando agora Então já Seria o trabalho Do professor Da profissional É exatamente Essa Nós estamos falando Desses encontros Desejados Mas isso ao mesmo tempo Esses encontros impossíveis Então E mais O que De alguma maneira Me toca sempre São essas minhas Tênis São esses movimentos Que tem sempre São muito percebidos Como por exemplo Os portes Da água Quando a gente vai O seu banheiro A pia A gente sabe Que aqui No nosso Emissário Sul Quem viaja muito Por um lado Percebe isso Às vezes Dentro do nosso Troco-foro Porque é cheio de água Para mim A gente não se dá Bom Mas tem todo o movimento Que se gera E nele Que é completamente Diferente Geramos de um lado E do outro Então como que De alguma maneira Isso A gente uma vez Eu fiquei tão preocupado Nisso Para saber O que que Acontecia De um lado Se a água Girava de um lado Se a água Girava de um outro Que queria saber O que que acontecia Na linha Do outro Que é um observador O que que acontece Naquele momento De passagem Onde se de um lado Tira pra cá Aí se eu atravesso Aquela linha Imaginária O negócio Começa a girar pra lá Então eu fui Até O próprio Equador Para tentar Desculper O que é que Fazer um trabalho Poético Em cima disso E em cima disso Que é o que realmente Interessam essas linhas Imaginárias Desses movimentos Desses encontros Dessas possibilidades A gente são Muito mais poéticas Do que isso Então quando Aconteceu Esse 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 evento Essa pessoa Me chamava Pra fazer Esse trabalho Sobre a zona Essa que é uma região De São Paulo Que eu não Que eu não Que eu não Conheço Então ao invés de Ter que trabalhar Com a CL Como é Conhecido Eu falei Que eu mesmo Trabalhar com a CL Ou zona norte Sul Oeste Isso aqui Eu vou Eu quero Trabalhar com uma Zona neutra Então agora Eu vou Trabalhar com uma ZM Então a partir disso Foi pegar Essa De toda Essa história E vocês sabem Que a origem disso Ou existem as Forças magnéticas Na terra Até eu vou Entrar Sobre isso E tem também Uma outra questão Que estiver Percebitida Ou trabalhada Já faz Um tempo Que é uma outra Tecnologia Extremamente antiga Que é daquelas Varinhas de você Fazer Rádio Especibo Aquelas varinhas De você procurar Essa água E uma outra questão Que sempre Colocava também A água Toda que vai Para baixo Para onde vai Essa água Ou agora Por exemplo Nós temos um problema Enorme em São Paulo Com essas chuvas Aqui E pelo Brasil inteiro Onde vão esses Censivos O que essas nossas Censidades fazem Além de canalizar Ou de direcionar Os pontos Do diálogo Essa coisa toda O que Para onde vão Todas Para onde vai Essa força Para onde vão Todas essas relações E essas energias Que a gente Trabalha Então existe Essa questão Da Rádio Especibo O que De verdade Existe com aqueles Caras que vão Com aquelas varitinhas É que eles Percebem uma certa mudança No fluxo de água Do fluxo energético E é por isso Que eles encontram Poças Águas Expostos Para fazer Refuração E etc E então E o que vai trabalhar Com essas forças invisíveis Que são forças Que estão aí São fluxos energéticos Que estão aí E que a gente Interessava Trabalhar com isso Então o que Que a gente fez O que eu fiz Eu construí Uma antena Uma espécie De um pararaio Onde até a energia Que entra Embaixo De bloco No ar de nada Médico Entre um histórico O seu conto Pois a minha história É cumprida E que de alguma maneira Você pegar Os fluxos Que vem de baixo E você pegar E te lançar De novo pro chão Fazendo uma espécie De um pararaio Onde você O que faz com isso É uma neutralização Desse fluxo De, digamos, energia Então aí O que que a gente Foi A gente foi A regra região Que era Dada Nessa região Dentro Desse vós Desse cone Que fizeram E a gente Assim andando A gente resolveu Procurar Nessa mesma região Algum desse sinal Desses fluxos De água Que estavam Escondidos Ali E que não eram Mais perceptíveis Ou seja O que fizeram Aqueles rios Corregos Que transitavam Aqui passeavam Daquele mesmo espaço Que de repente Eles já não eram Mais visíveis Ou então Perceptíveis Então a gente Foi andando Andando a ele Mesmo Numa certa Tentando encontrar Dentro desse mesmo espaço Algum sinal Desses caminhos Que já tinham sido Traçados Anteira E aí Vocês estão vendo Aquela área marrom Ali Do mapa Ainda que está sendo Construído O ginásio Do Itaquerão Ali O pessoal Do Itaquerão Bota todo mundo Então a gente Escolheu Essa área Daqui Pra gente começar A andar E tentar procurar Algum sinal Nessas coisas Aí perdidas E que agora Nesse novo processo De transformação Inclusive Nesse processo De vinda Do próprio estádio Como que eles começam A transformar A própria cidade A rua Onde normalmente Que é a primeira área Que eles costumam Ocupar Por questão de preços E custos São as áreas São de perifogios E essa coisa toda Porque você não tem Que vagar Para descer Porque essa rua Então você canaliza Porque eu digo Que é o mercado Em cima E etc Bom Então a gente Começou a andar Andar Procurem Alguma coisa Daí a gente Foi realmente Entrando na região Que a gente De um único conhecimento De repente Pela característica Do diúdo O que a gente Começa A gente Se depara Com esse tipo De situação Que está aqui Então vocês Estão vendo Essa rua aqui Que é bem O caminho Que faz Rio Que é Esse tipo Que faz São Paulo E se vocês Perceberem Tem um rio Que está ali Na frente Ali no meio Da volta Que é um rio Que desaparece Embate De uma casa O córrego Que está ali Então É um córrego Que entra ali Como vocês Estão vendo ali E que de repente Começa A desaparecer Então Aí a gente Tem um rio Completamente Político Juro E aí A gente está Na casa No mundo Da casa E de repente O rio Entra O sujeito Dentro da casa E o rio Desaparece E não existe mais O rio Então você tem Um sinal Na nossa cidade Um monte De energia Aquela coisa Toda Bastante Que você sabe Que é a cidade Que explode Que cai A chuva E aquele negócio Embate Nesse Então você tem O rio Entrando dentro Da casa O que a gente Deve fazer Então Né Nesse A gente Foi nesse Lugar E a gente Resolveu Fazer Uma outra A gente Chamou Dois Radiocitensistas E o Josimar Que são Buscadores de água Né Para eles Ajudarem E a gente Aonde Aonde Estava A água Naquele local Então eles Foram Lá Com Agentes A gente Buscar A água Então é lindo Né Esses sinais De como É que o negócio Funciona Direitinho Vejo Como as pessoas Têm essa Capacidade De Ainda De Pegar E De Assim Encontrar Engraçado Que hoje As pessoas Dizam Isso Principalmente Alemães Eles pedem Para fazer Essa Medição De Água Que é Para Construir A Mas Construir Aonde Não Tem Água Depois Tem Uma História Que é Essa História Do Fluxo De As Energia Que Tem Aonde Tem Esse Nascedor De Água Esses Estranhos Tem Como Tem Aquela Variação De Essa Energia Isso Não Tem Nada De Místico É Uma Questão De Variação Energetica Mesmo E Que São Esses Pons Assim Lugares Então O Pessoal Que Um Bom Lugar Para Se Fazer Casa De Fazendo Mato É Exatamente Onde Os Bois As Vacas Dormam Porque Os Bois As Vacas Quais Tormir Lugar E Lugar Tranquilo Exatamente Onde Não Tem Fonte De Água Mas Isso É Uma Outra Coisa Que É Muito Legal Essas Histórias Mas O que A gente Foi A gente Foi Com eles Construindo Esse Espaço Tentando Mapeando Esse Lugar Fazendo Essa Cartografia Artística E Pedindo Para Que As Pessoas Também Fossem Pro Lugar Dessas Águas Aí E Contar As Histórias Desses Meles Lugar Dessas Mesmas Situações Claro Que A Nossa Intenção Nesse Nesse Nosso Projeto Não Que As Pessoas Realmente Supessem Onde Estava Arraba Ou Fizessem Essa Cartografia Mas Que Elas Nossas Ajudassem Afrontar As Suas Memórias Disseram Ah Antigamente Aqui Tinha Um Rio Passava Aqui Um Córrego E Certo E Tal Agora Não Tem Mais É Claro Que As Elas Não O Então A Gente Foi Mapeando Espaço Gravitando Fazendo E A Que Um A A Fazer É Ou O A cartografar e mapear esse espaço. Então, é muito legal toda essa participação dessas pessoas, que são esses moradores locais, e tem um monte de história que foi contando, o pessoal que vem, os vidas, todo o pessoal que foi, as pessoas que a gente foi pegando no meio do caminho para demarcar esse mesmo espaço. E o que a gente fez com tudo isso depois? Depois que a gente tinha mapeado todo esse espaço, onde estavam os rios escondidos, onde não eram mais, como é que o livro, a gente criou um aplicativo para que as pessoas, depois, com o próprio celular, elas fossem andando na rua e escutando o barulho das águas que passavam embaixo dos pés dela. Então, por cima das ruas, onde já está mais isso, as pessoas começaram a deslocar e iriam escutando o rio que estava ali e escutando o rio que estava escondido no meio desses caminhos e criando outros caminhos, mostrando esses lugares, esses lugares que não estão mais, que não estão mais. Então, aí ficou o nome do trabalho, que é zona neutra, passam de dentro de um lugar, sei lá, até assim. Depois... Então, voltando, tem mais coisas aqui? Então, só para fechar um outro trabalho de maneira bastante rápida, que tem aqui toda essa poética das águas, e isso foi um trabalho que a gente fez aqui no ano passado, em 2013, em Brasília, no Museu Nacional, no 13 Arte. Ainda, criada toda essa questão, existe todo esse imaginário em Brasília, da água, da secúria, etc. Mas a gente resolveu trabalhar isso de uma outra maneira, que faz parte da maneira, de modos operantes do doutorão fenômeno, que existe essa questão de escrever um texto correcto, ou alguma coisa, e que foi a ideia desse trabalho, do diálogo 25 e do quarto largo, que foi descobrir essa questão do que seriam esses estelhos da água. Então, o que a gente fez? A gente colocou um espelho d'água, a gente resolveu pegar uma colher de chá para o próprio Neymar, e a gente resolveu construir um quarto espelho d'água, no que seria, no Congresso Nacional da República. Então, é isso aí. A gente pegou aqui um espaço, dessa imagem do Google, tem aqueles três espelhos d'água ali, e a gente resolveu fazer um quarto espelho d'água virtual. e esse quarto espelho d'água, o que que é? Então, aí a gente foi buscar todas essas ideias, o que que é um espelho d'água, o que que estava investindo, e a gente viu que tem algumas coisas, são super interessantes quando se faz um espelho d'água, por exemplo, é que as cordas têm que ser mais fundas do que o meio. E por que isso? Porque quando o sujeito domina dentro de um espelho d'água, ele vai fazer outra. Então, tem um monte de ideias que foram insumidas, de quando veio, de onde surgiu essa ideia, que são os quinhates. E aí, na amostra a gente tinha só isso, o que que era? Um cartaz, no chão, vazio, não tinha mais nada, até se aqui uma das curadoras, a Magu, com uma pesquisa que tiver, etc. fizeram a curadora dessa amostra. E aí, nesse cartaz, a gente tinha o que? A gente tinha os cartazes, a gente tinha o quarto lado, a gente fez uma faca de fundo, né? Onde tinha o quarto lado nosso, tinha um buraco, né? E aí, a pessoa, quando pegava esse cartaz, ela tinha, no cartaz, ela tinha um diagoso, ela pegava todo o celular dela, né? Ela vinha lá no... Ela comentava pra eles que era todo, baixava esse aplicativo, né? E se ela quisesse, ela pegava o cartaz e levava embora pra ela tudo. Então, ela pegava o cartaz, levava, levava o cartaz embora. Então, a única coisa que você tinha dentro desse espaço de produtivo que a gente usou lá, na data e tudo, que era isso, você pegava o cartaz, levava o cartaz embora, e se você fizesse, você ia pro lado de fora, andar e procurar onde está nesse quarto lado do cartaz, e você ia caminhar dentro desse quarto lado do cartaz. Então, essa é a questão do... do nosso trabalho aqui, que é o de você procurar, explorar essa busca de sinal, que nem sempre aparentes e visíveis, e às vezes imaginarmos em nossas cidades, numa outra escala de possíveis de... de conexões e caminhos, que a gente vai mesmo praça procurando. Então, mais algumas imagens aí do pessoal saia e ia lá fora buscar esse outro lago aí aparente e caminhar por ele. Então, quando você pegava esse aplicativo quando você vinha procurando aonde estava esse lago, ou com aquele lago, ou com o seu próprio celular, e você vinha aqui, de repente você entrava no lago... e você fica andando... e você tinha aquela sensação, quanto mais pro meio você fosse, e de repente você saia do rago de novo, então você entrava de novo, e você estava dentro aí de uma brasinha, e você... e você... e você... Obrigado. Aplausos. Aplausos